Bangu, na Zona Oeste do Rio, foi o primeiro bairro a receber o projeto O Povo Pergunta nesta quarta-feira. E sabe quais foram as principais reivindicações dos moradores? Boda de árvores e mais segurança. O que a Câmara de Vereadores tem feito para poder nos trazer mais segurança no bairro é a minha pergunta, meu questionamento, porque muitas das vezes a gente fica inseguro de sair na rua, um filho que está chegando do cinema, de um shopping. Primeiro, é importante frisar que a segurança é questão estadual, né? Mas a Câmara já avançou muito quando trocou toda a escala da Guarda Municipal, né? Na verdade, o que nós podemos contribuir é fazer com que a Prefeitura amplie o contingente de guardas municipais nas ruas, isso a gente já tem feito durante esse tempo. Aqui, inclusive, em Bangu, tem o segurança presente que nós, vereadores da região de Bangu, fomos uns que fomos para cima do governador pedindo para que botasse esse programa aqui. E tem funcionado bastante. Bairro famoso pelas altas temperaturas, Bangu tem muitas árvores. O que, segundo a Thalita, é bom para amenizar o calor, mas também ruim. Não fazem a poda, atrapalha a iluminação no poste. Eu me sinto insegura. Ela aproveitou o povo pergunta para saber como a Câmara Municipal pode ajudar. Eu quero saber como fica o problema na casa das pessoas de onde eu moro, a iluminação por falta de poda. Nós temos dois órgãos que cuidam de poda de árvores. Um é a Fundação Parque Jardins, que são árvores pequenas e árvores mais altas, a Colúrbia, que presta esse serviço. Então, eu vou procurar saber da senhora Thalita qual é o tamanho das árvores que a gente vai se comprometer e encaminhar essa reivindicação ao órgão competente, seja a Colúrbia, seja a Fundação Parque Jardins. O vereador Edson Santos também esclareceu dúvidas do Tiago Luiz sobre mobilidade urbana. Aqui em Bangu, na Zona Oeste, a gente sofre com a falta de transporte e com a extinção de algumas linhas, também com uma qualidade. Como a 926, por exemplo, que era uma linha que integrava a nossa região ao metrô de Coelho Neto. Quais seriam as suas opções, qual seria a sua visão para a gente conseguir recuperar essa linha ou a gente ter uma melhoria no transporte? Nós estamos, já votamos, mais 5 bilhões para a Prefeitura adquirir novos equipamentos, novos ônibus para atender a demanda da cidade. Então, essa sua reivindicação vai ser levada à Secretaria Municipal de Transporte para que ela tome as devidas providências de suprir essa região aqui de ônibus. O vereador Dr. Gilberto também participou. Ele conheceu a Miriam Sena, que está com dificuldades para obter atendimentos especializados de saúde. Para ela e para a neta, autista. Eu estou mais de 4 anos esperando pelo CISREG, é neurofisioterapia, é osso pedista, fono, da minha neta. Está tudo pelo CISREG e até agora não resolve nada. Como é que a Câmara faz? Quando a senhora vai na clínica da família, a senhora tem o CISREG, mas eles mandam a senhora a PICER, que é um outro planeta. Mas tem que acompanhar também, porque muita gente vai lá na clínica da família, entra no sistema e não acompanha. Então eu gostaria até, se você pudesse anotar aí a demanda dela, o que é, onde é, o número do CISREG direitinho, para a gente tentar ajudar a senhora. A gente faz contato com a secretaria e tenta dar uma solução para a senhora o mais rápido possível. Quem passou pela Praça Dr. Raimundo Paes aprovou a ação da Rádio Tupi e da Câmara Municipal. Foi ótimo, justamente pela oportunidade de a gente pontuar, porque assim, eles só vão saber conversando com quem mora no entorno, né? Porque aí vai pontuar os problemas. Até mesmo para eles tentarem resolver essas questões, entendeu? O poder público precisa estar presente nesse momento aqui em Bangu, principalmente nessa praça que está abandonada.